O Laboratório Hawkins, antes de ser removido, era discutivelmente o mapa mais odiado do Dead by Daylight, e eu diria até que o mais odiado da história do jogo. E o engraçado é que hoje em dia nós temos muitos jogadores que direta e indiretamente rezam pro retorno dele, mas calma que eu explico. O infame mapa de Hawkins, ele foi lançado junto com a DLC de Stranger Things em setembro de 2019, mas esse mapa, por mais que belíssimo, ele tinha um pequeno problema. Simplesmente quase todo mundo odiava ele, e eu não tô falando só de mono-survivals ou mono-killers. Todo mundo parecia ter um grande problema com esse mapa. Olha, chablauzinho, se tem uma coisa que a comunidade do DBD não era, é unida. Mas tinha apenas uma coisa que conseguia unir quase todo mundo, que era o seu ódio pelo mapa Hawkins. Segundo as estatísticas liberadas pela Behavior, o Laboratório de Hawkins era o mapa mais letal de 2019, com uma taxa de mortalidade de 69,48%. O que significa que, pelo menos estatisticamente, o mapa era mais favorável para os killers. Isso nos três primeiros meses de lançamento, o que deve ser uma anomalia nos dados, já que esse mapa era bem ruim para boa parte dos killers. O Myers, a Huntress, o Billy, o Oni e até a Nancy, que eram bem populares naquela época, eles sofriam bastante pra jogar nesse mapa. Então eu acredito que pelos dados terem sido liberados apenas três meses após o lançamento de Hawkins, isso significa que elas não são informações tão confiáveis assim, já que a esse ponto nenhum dos dois lados ainda sabiam jogar nesse mapa. Se você for levar em conta esses dados que eu não confio tanto, teoricamente ele era o mapa mais letal de 2019, trono esse que hoje é ocupado por Midwitch. Mas a pergunta que não quer calar é, o que foi que o pobre do Hawkins fez pra ser tão odiado? Chablauzinho. Eu diria que o primeiro motivo é o fato de que se tratava de um mapa fechado, e historicamente falando, mapas fechados não são tão populares assim nesse jogo, e eu vou dar uns exemplos. O Midwitch é um mapa fechado, mas ele tem corredores longos, o que faz ele ser um mapa bom pra killers de mobilidade e até pra alguns killers de projétil como a Huntress. Mas ele não é tão bom assim pra survivors pela falta de loops com janelas. Por outro lado, nós temos o Larys, que é um mapa fechado, cheio de bifurcações, salinhas e corredores mais curtos, o que faz dele um mapa bem complicado para certos killers de mobilidade, já que eles tem muita coisa no caminho pra eles se deslocarem bem pelo mapa. Porém, ele é um bom mapa pra sobreviventes por ter janelas até demais, além de algumas god palettes também. Porém, é aí que vem a parte interessante, pois Hawkins é a junção dos dois mapas. Ele meio que tinha alguns corredores longos ao mesmo tempo que ele era cheio de salinhas com saídas esquisitas que nem Larys, além de corredores curtos, alguns loops questionáveis e um segundo andar com palettes nem um pouquinho seguras, que se você tomasse stun lá, seria o fim da sua carreira de main killer. E eu provavelmente já devo ter tomado um stun lá depois de um DH roubadíssimo, então ninguém tá te julgando não, xablauzinho. O Laboratório Hawkins era como se os devs tivessem olhado os mapas fechados que já tinham no jogo, visto o feedback dos jogadores reclamando deles e pensado, hum, vocês estão achando isso aqui ruim, é? Pois só de mal nós vamos fazer um mapa ainda pior. E brincadeza à parte, eu amava jogar nesse mapa. De sobrevivente, ele tinha alguns loops insanamente roubados e jogar de Spirit in Hawkins era GG Easy, mas eu consigo ver porque o pessoal não gostava. O Billy, que era bem popular naquela época, ele sofria demais pra atravessar o mapa e tentar não quebrar a cara na parede o tempo inteiro. Além do fato que muitos jogadores de sobrevivente de 2019 até 2021 nunca chegaram a aprender a localização dos geradores. Então se você estivesse jogando solo, morresse muito rápido e fosse olhar a tela dos seus amiguinhos, ah, você ia ficar muito chateado, pois você ia ver eles andando pelo mapa aleatoriamente. Mas na realidade, eles poderiam não estar procrastinando ou vacilando, eles poderiam só estar perdidos sem saber onde é que tinha gerador. Isso era bem comum nessa época, eu não vou julgar, já que é um pouquinho complicado a sinalização de genes nesse tipo de mapa. Então basicamente Hawkins era aquele mapa fechado e cheio de pequenos corredores, o que fazia muitos que eles serão inviáveis nele. Não só por atrapalhar a navegação deles, como também por dificultar o rastreio do sobrevivente. No quesito loops, o mapa era meio esquisito, já que por fora as salas eram bem parecidas, então entrar numa delas poderia significar ser abençoado com dois paletes ou ser amaldiçoado com uma palete mais insegura que você já viu na sua vida. Aliás, muita coisa nesse mapa era 880, ou o loop era roubadíssimo, tipo um infinito de duas janelas e uma palete, ou era um loop estilo Luna e Tunis que tu só saía de lá se o killer tivesse 80 de QI. Que segundo o Google, é a média do quociente de inteligência do brasileiro, então talvez não fosse uma situação tão rara assim. Então corrigindo, 70, o killer tinha que ter 70 de QI pra tu sair de lá. E juntando tudo isso com o fato dos geradores serem complicados de achar, e ter um no segundo andar que não era nada seguro, tudo isso explica um pouquinho porque esse mapa era um dos mais odiados da história por ambos os sobreviventes e killers. E eu me senti esquisito por gostar dele em ambos os lados, mas tudo bem. Só que como uma ironia do destino, depois de tantos posts no Reddit, fóruns da Behavior e no Twitter reclamando de Hawkins, dizendo ser o mapa mais mal desenhado do DBD, em novembro de 2021, os jogadores foram obrigados a se despedir dele, pois a Netflix não renovou seu contrato com a Behavior. Então esse foi o fim da parceria de Stranger Things no DBD, o que fez os personagens da série saírem da loja. Os jogadores que tinham comprado ainda poderiam usá-los, porém no caso do mapa, bem, não teve jeito. Ele foi completamente removido do jogo, e logo antes dele sair, já tinha um pessoal falso dizendo que ia sentir saudades do mapa, o mesmo pessoal que odiava ele, e diziam que os devs tinham tirado esse mapa das profundezas dos seus canais intestinais. O que é uma hipocrisia do c... Alho, perdoe o meu francês, chablauzinho. Pessoalmente, eu sinto falta do caos que era aquele mapa, da sala do portal que era um ambiente totalmente diferente, com duas janelas que eram ou muito ruins, ou roubadíssimas. Isso só dependia de como você jogasse, caso você fosse o killer. E em contraste a Hawkins, que não era um mapa muito popular, as estatísticas apontam que o killer mais jogado do DBD é a Huntress, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.